Esse é o Sr. Tony. E você pode ver que ele não tá tão bem. Seu bisavô, Sr. Anderson, abriu o primeiro parque aquático na cidade de Trum. Ele e o seu pai continuaram o seu negócio com sucesso. E Tony vem... Ele fez esse parque aquático e a falência. Mas de repente, um raio de esperança apareceu na porta dele, Kylie, que deu um salto de carreira em menos de uma hora. Diz ela a Dora, a CEO de um parque aquático. E não havia nenhum medo em seu rosto. Ao contrário do de Tony. Ela estava feliz. Ela sonhava com isso há muito tempo. A primeira coisa que Kylie fará como CEO é pedir a você que se inscreva e deixe seu like. Bom, vamos ver como Kylie vai consertar essa situação. Ela tem tanto em seus ombros agora, porque é difícil salvar um navio naufragando, se todos os marinheiros não fizerem nada. Falando sobre funcionários, essa é Mia. Ela trabalha como salva-vidas. Ela trabalha só no papel. Ela passa a maior parte do tempo caminhando com sua enorme boia salva-vidas. Ela empurra as pessoas pra dentro da piscina. Mas dessa vez, Mia empurrou a pessoa errada. Não é de se admirar que esse parque aquático tá à beira da falência. Como as coisas podem funcionar se ninguém quer trabalhar? Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Essa ideia simples ajudou Kylie várias vezes. E se os funcionários não querem trabalhar, talvez ela possa usar seu exemplo pra mostrar como isso vai ser feito. Mas parece que nem tudo tá sendo de acordo com o planejado. Mia tem uma abordagem muito simples. Pra não ver as pessoas nos slides. Vamos adicionar marcações de altura. O mais alto possível. Dessa forma, ninguém pode entrar. Mas o truque de Mia foi rapidamente notado. Agora Kylie entendeu muito mais. Claro! Os slides não terão lucro nenhum se ninguém puder usá-los. A preguiça de Mia quase arruinou esse parque. E agora ela vai ter que trabalhar duro. Não há mais preguiça. Mas a pequena vitória de Kylie é apenas o começo. Um parque aquático precisa de controle. Porque tudo pode acontecer. Por exemplo, um visitante pode se afogar. Kylie está com pressa pra encontrar salva-vidas. E obviamente, ela encontrou Mia em seu trabalho. Dormindo. Kylie vai ter que fazer tudo sozinha de novo. E agora é uma questão de segundos. Pense Kylie, pense! Você precisa salvar um visitante. Isso significa que você pode esvaziar toda a piscina. Para o bem da vida do visitante. Até mesmo assim, ou de um parque aquático às vezes precisa se acalmar. Bom, é um ótimo momento pra Kylie não apenas assistir os slides, mas também experimentar a ideia sobre a água fria em si. E uma rápida descida deu a ela um pico de energia. Graças a isso, ela imediatamente alcançou o topo do slide mais alto. Mas Mia estava esperando por ela lá. Ela leva seu trabalho muito a sério. E não permitia descer o escorregador sem uma boia de salva-vidas especial. Agora ela vai ter um longo caminho pra baixo. E depois disso, há uma subida até o escorregador mais alto. O verão acabou sendo quente. E foi possível fritar ovos nos ladrilhos do parque aquático. Por causa disso, Mia até surgiu com uma nova maneira de se divertir. Ela estava apenas esperando por visitantes que andavam pelo parque descalços. Então contou o tempo que levavam pra percorrer a distância. Ela ainda tem um caderno com recordes. Ainda assim, Kylie não gostou desse jogo. Ela decidiu vir ajudar. Não há sentido em correr em ladrilhos frios. E Mia quebrou um novo recorde. A queda mais rápida em ladrilhos molhados. Se a CEO de um parque aquático decide dar uma volta, ela vai dar uma volta. Dessa vez, ela levou uma boia com ela. E ela tinha certeza que o passeio legal era garantido na montanha mais alta. Seria uma boa ideia instalar um elevador nessa montanha. Mas depois de uma pausa, não havia slide no topo. Mas havia a Mia, que ficou feliz em contar a todos que Kylie cometeu um erro. E ela chegou a um deck de observação. Bom, se ela não cavalga, ela ainda pode apreciar a vista. Não é grátis, claro. Mas Kylie não tem bolsos. Quem leva dinheiro pra um topo água? Ela deixou sua carteira no pé do slide. Parece que é a visitante mais problemática de um parque aquático. E dessa vez, ela tá sem o protetor celular. Se o azar tivesse o representante, esse visitante seria ela. Mas Kylie não consegue nem imaginar na ideia de seus visitantes ficarem zangados. É por isso que ela tá correndo pra ajudar. E ela tá tentando colocar o máximo de loção que pode. Mas parece que ela exagerou. Felizmente, o visitante ficou satisfeito. E Kylie salvou o parque aquático novamente, de visitantes insatisfeitos. E para a Mia tenha começado a trabalhar melhor, ela não parava de pregar peças. Depois que ela viu os altos preços das bebidas, de repente ela se tornou uma mulher de negócios. Ela não pensou em nada melhor do que vender água por preços baratos. Ela rapidamente encontrou um cliente com preços como esse. É fácil quando tá quente. E felizmente Kylie percebeu um possível escândalo já de antemão. Apenas uma coisa estava clara. Mia não é confiável. E tudo o que ela pensa pode arruinar a reputação do parque aquático. Se você acha que Mia tem medo de problemas, observe-a a encontrar novos problemas. Parece que ela não tá com vontade de trabalhar de novo. E é por isso que ela teve outra ideia. Se não fosse por Kylie, o parque aquático perderia outro cliente regular. Felizmente, ela ajudou o cliente a ganhar o peso necessário. Então ela pode deslizar pra baixo. Os truques de Mia estão andando nos nervos de Kylie. Você pode dizer o que quiser. Mas Mia é uma profissional em não fazer o trabalho dela. A única coisa que Mia faz bem é os cursos de salva-vida. Ela executa em câmera lenta e com uma boa aparência. A sua atenção definitivamente não é a melhor. Quando ela alcançou a piscina, ela se esqueceu completamente do motivo pelo qual estava correndo pra ela. E se não fosse pela raiva de Kylie, ela teria esquecido de marcar um convidado na foto. Não é exatamente o que Kylie queria dizer dela. Mas no final, ela salvou o visitante. E se Kylie consertasse o parque aquático, assim que ela entrou no vestuário, ela estava com medo de entender. Assim que ela se tornou o CEO, ela não contratou ninguém como zonador. Bom, ela cometeu esse erro. Ela tem que arrumar isso. Uma limpeza intensa nos pisos muitas vezes leva a queda. E quedas podem levar a abrir armários e fazer coisas caírem. Então é impossível entender de quem são essas coisas. Mas Kylie nem sempre tentou descobrir. E os visitantes também não. Não. Houve uma grande confusão. Mas não durou muito. Kylie não se lembra de ter fechado o slide. Isso tudo parece estranho. Mas pra entender o que tá acontecendo, não precisou de muito tempo. Depois de ver Mia feliz, deslizando no slide que não tinha fila. Ela entendeu imediatamente o que tava acontecendo. Mia teve muita sorte. Que agora encontrar um novo salva-vidas era difícil. E é por isso que Kylie ficou com... Ensinar uma lição à funcionária dela. Ela usou os truques de Mia contra ela. Mas Mia não planejava se controlar. Mia encontrou várias maneiras ilegais de ganhar dinheiro dentro do parque aquático. E um dos seus truques é que ela organizou um acesso pago à frente da fila. Pros clientes mais impacientes. Tudo era sério. Tão sério que até a CEO teve que pagar. Mas Mia encontrou a pessoa errada pra se mexer. Nasceu de um parque aquático como um deus lá. Se Kylie quer andar, ela vai andar não importa o que aconteça. Mesmo que ela tenha que chamar a equipe de resgate com um helicóptero. Kylie precisa melhorar o parque aquático. E ela sabe como fazer isso. Senhoras e senhores, vocês vão gostar. Prontos pra ver o primeiro parque aquático no mundo com geysers artificiais. Criados pela professora Kylie. Relembrem-se. CEOs de verdadeiros parques aquáticos não voltam atrás quando há explosões. O principal inimigo de um parque aquático é o mau tempo. E para dias chuvosos, deve haver um plano de backup. E parece que Kylie tem uma ideia. Com a ajuda de tais decisões de engenharia, para dias chuvosos, um salão de bronzeamento está abrindo em um parque aquático. É, camas de bronzeamento confortáveis mesmo quando chove. Se você considera um armário confortável, mas sempre é um cliente. Kylie decidiu encontrar uma solução criativa para o problema novamente. As coisas não vão bem sem um zelador. E tentando limpar a piscina, Kylie arriscou a vida dela. Felizmente, Mia finalmente começou a fazer seu trabalho corretamente. E ela até salvou a vida de Kylie. E ela estava tão grata por isso. Mas, mas mesmo após o seu resgate, ela ainda era uma chefe estrita. E garantiu que tudo corresse bem. Salva-vidas também precisam seguir as regras. Kylie conseguiu fazer um impossível. Durante o tempo de sua gestão, ela conseguiu trazer de volta a glória do parque aquático. E falando sobre o destino do precioso CEO... Bom, Kylie não esqueceu a sua bondade. Ela até deu um emprego pra ele e ele não só se tornou um novo zelador, mas também o mascote. Você gostou da história de Kylie? Nos conta qual a sua parte favorita. E não se esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever pra não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Até o próximo vídeo do Trum Trum Trick! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho